Na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, a Polícia Militar registrou a segunda morte por assassinato em menos de 24 horas. A vítima é uma mulher de 32 anos encontrada no córrego Tibuna, na área rural. Segundo a polícia, ela pode ter sido vítima de um feminicídio por enforcamento. O suspeito, que já está preso, teria usado uma peça íntima da mulher para a enforcar. Miguel Brás. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é Sirlene Alves de Souza, como bendita a idade dela, 32 anos. O boletim policial ainda traz a informação de que foi um familiar da mulher quem a encontrou morta. A polícia militar ainda informou Saulo que a mulher estava nua e apresentava sinais de violência sexual. A área foi isolada, a perícia da Polícia Civil compareceu ao local, realizou todos os trabalhos. Foram constatadas algumas lesões, ou seja, ferimentos na região da cabeça e uma peça íntima amarrada ao pescoço, o que sugere que o material foi utilizado para enforcar a mulher. Portanto, um homem de 45 anos já está preso, apontado como o principal suspeito deste crime. De acordo com informações de testemunhas, este suspeito teria saído com a vítima de moto. Porém, algumas horas depois, o homem chegou sozinho. Então, a polícia militar foi até a casa deste homem, conversou com ele, ele negou os fatos. Porém, nos fundos da residência, a polícia percebeu que havia uma motocicleta com as mesmas semelhanças repassadas pelas testemunhas. Portanto, este homem, que de acordo com a polícia militar também, em 2018, já esteve preso por estupro de vulnerável na mesma localidade. Portanto, Saulo, a gente noticiou também ontem um caso que ocorreu na cidade de Novo Cruzeiro. Em menos de 24 horas, o segundo crime registrado pela polícia militar. Só que no caso de ontem, a vítima foi uma mulher de 31 anos, que morreu carbonizada após o ex-companheiro dela jogar gasolina nela e na casa dela e depois atear fogo. Neste caso também, o homem, que tem a mesma idade, permanece preso. Saulo Bernardo